5, 4, 3, 2, 1, boa sorte Márcio, na bola, direita a fundo 30, para direita a fundo é boa rapa que o diabo, para esquerda a fundo, 150, sempre a fundo, sempre a fundo, mantém o nível, e vamos embora a fundo, e ali na árvore vemos a esquerda 4 mais boa, a esquerda 4 mais boa, para direita a fundo é longa, direita a fundo longa, ai não ligues isso, não ligues outra vez, direita a fundo longa, 80, para direita 3 metros, atenção nessa aí, direita 3 metros, 40, isso, bora, direita a fundo longa, direita a fundo longa, longa, e atenção naquela do portão, direita a 4, a travar para a esquerda 4, é boa, sai logo a fundo, é boa, sai logo a fundo, vai embora, agora sempre a fundo, já não tives o B, direita a fundo, outra direita a fundo, 100 à vista, 100 à vista, para direita a fundo nas canas, logo a esquerda a fundo é longa, 30, com direita 4 mais boa no cruzamento, é uma direita 4 mais boa no cruzamento, logo a esquerda a fundo, logo a esquerda a fundo, 40, para direita 4 mais boa, direita 4 mais boa, logo a esquerda 4 mais, logo a esquerda 4 mais 200, logo a esquerda 4 mais 200, mete as boas no volante, Vamos embora, para esquerda 3 duas vezes, esquerda 3 duas vezes, estás a andar bem, vai embora para direita, esquerda 3, outra esquerda 3, vai para direita 3 sai logo a fundo, direita 3 sai logo a fundo, 30, troca, para esquerda a fundo, não forças muito, para esquerda a fundo, direita a fundo aqui abre 40, abre 40, vai a fundo, e aquela é a tal que faz uso e muito, direita bate mais bolo, corta tudo, para esquerda a fundo, e corta tudo aí por dentro, é esquerda a fundo, com direita a fundo, a fundo, a fundo meu, 50, para direita 5, com esquerda 4 mais boa, direita 5 para esquerda 4 mais boa, 40, não traves tanto vai, ele curva vai, ele curva, vai, lomba com direita a fundo, duas vezes e é longa, vai sempre a fundo, sempre a fundo, outra direita a fundo em apoio, é fundo, a fundo, 50, e lá em cima das placas, é a tal esquerda 4 mais, mete tudo aí dentro, 4 mais, tudo aí dentro, que é boa, para esquerda 4 menos a travar, para outra esquerda 3, boa, rapa tudo, é 3, boa, rapa tudo, 10, logo esquerda a fundo, logo esquerda a fundo, 20, e agora é sempre a fundo, direita, esquerda a fundo, longa, direita, esquerda a fundo é longa, para direita 4 mais boa, para direita 4 mais boa, e atenção naquela travagem, para direita, direita 4 a travar, para esquerda 3, direita 4 a travar, para esquerda 3, logo direita 3 menos, logo direita 3 menos, com esquerda a fundo, com esquerda a fundo, a fundo, sempre a fundo, direita a fundo, corta tudo, para esquerda a fundo, longa, a fundo, a fundo, encosta para a direita e vai a fundo, longa pela direita a fundo, 40, com esquerda 4 mais boa, e vai 50, e vai 50, e vai 50, a fundo, para direita 4 mais boa, logo esquerda a fundo, logo esquerda a fundo, a fundo, fácil, para direita a fundo, e vai 50, e vai 50, e atenção na travagem, para direita a fundo, e vai 50, e atenção na travagem, para direita 2, entrava aqui, para direita 2, corta tudo, logo esquerda a fundo, agora é sempre a fundo, sempre a fundo, esquerda a fundo, outra esquerda a fundo, para direita 4 mais, e é boa, para direita 4 mais, e é boa, e vai 50, vai para direita, para esquerda 4 menos, que escorrega, 4 menos, que escorrega, agora é sempre a fundo, sempre a fundo, para direita a fundo, logo esquerda a fundo, 30 com a direita a fundo a fundo para a outra esquerda a fundo e direita a 5 na árvore direita a 5 na árvore e vai 30 para a esquerda a fundo, não corta a fundo, não corta 40 e atenção nessa direita a esquerda e abre para a esquerda 2 para a esquerda 2 logo direita a fundo, troca vamos embora direita a fundo 30 para a esquerda 4 e direita 3 na ponte direita 3 na ponte 40 e agora sempre a fundo esquerda a fundo 20 outra esquerda a fundo e 10 30 a fundo 10 30 para a esquerda 4 mais na casa 10 com a direita 3 mais 80 e sempre a fundo agora vai a fundo naquela não tires o pé é uma esquerda a fundo em apoio 50 para a direita a fundo 40 aquilo faz-se a fundo lomba com a direita 4 menos para a esquerda 4 que corta tudo para a esquerda 4 corta tudo e vai 50 toma atenção naquela uma direita 3 mais que corta e atenção escorrega corta aqui dentro para a esquerda 4 logo a travar para a direita 2 atenção na travagem para a direita 2 a fundo agora sempre a destrocar troca para a direita 4 logo a esquerda a fundo mete o pé e vamos embora apoia para a esquerda a fundo 10 logo a esquerda 4 mais com a direita 4 que corta com a direita 4 que corta para a esquerda a fundo e rafa 40 logo a direita a fundo logo a direita a fundo e atenção na próxima direita 4 mais não corta essa aí não corta para a direita a fundo duas vezes agora é tudo a fundo até lá em baixo a fundo sempre a fundo atenção na travagem para a direita 2 não corta é uma 2 não corta para a esquerda 3 que corta aí na árvore uma esquerda 3 mais que corta para a direita a fundo para a direita a fundo 20 com a esquerda 3 mais com 3 mais sai logo a fundo sai logo a fundo para a direita 3 menos que fecha com atenção nessa esta fecha agora a 30 para a esquerda 3 mais atenção que ela escorrega 3 mais que escorrega agora já está 50 agora já não escorrega agora é sempre a fundo direita a fundo é apoio para a luba a frente a fundo não tiras o pé afundo para a esquerda a fundo afundo afundo e atenção naquela esquerda 3 menos corta tudo para a direita a fundo logo a direita a fundo e corta logo a corta aqui tudo dentro vai embora a fundo para a direita 3 não corta atenção nessa não corta para a esquerda a fundo é apoio vai embora afundo vai embora outra esquerda a fundo e ali na fita vermelha uma esquerda 4 menos a travar esquerda 4 menos a travar para a esquerda a fundo e rapa tudo rapa tudo na ponte afundo rapa tudo na ponte para a direita a fundo 40 afundo 40 direita a fundo Corta tudo Para a outra direita a fundo A fundo E ali é para a esquerda 4 mais Esquerda 4 mais Já está a fundo